De volta! É com o nosso carneirinho, porque chegou a hora, você que tá aqui de olho no nosso Bande Cidade, que participa com a gente, que manda a sua mensagem, a gente fica feliz da vida. Ó, ele está aqui, no novo cantinho dele, ele tá morando aqui agora. O Gilson me ligou e falou assim, você não acha que esse carneirinho pode morar um pouco mais lá no canto? Eu disse, acho que sim. Vamos ligar? Você que mandou a sua mensagem, chegou o seu momento. Deixa o carneiro lá, cara. Ó, ficou bom aí. Ih, tá um negócio na cara dele, hein? Vai pra cá, vai pra cá, ó. Aí ficou bom. E ficou bonito esse cenário, hein? Ele não me falou nem de atestado, nem nada. Tamo junto. Não sei por quanto tempo. Tá chamando. Tá chamando. Atenção, hein? Cem reais em grana viva. A Nica passou com o sapatinho dela aí. Atenção. Atende. Atende o telefone. Cem reais aí. Alô, Bande Cidade. Aí, quem tá falando? É a Leila. Oi, Leila. Tudo bem com você? Oi. Tudo bem, hein? Você tá falando de onde? Que é a Badia de Goiás. A Badia de Goiás. Que legal, Leila. Eu lembro da sua mensagem aqui. Tá ligada no nosso Bande Cidade? Sim. Anotou tudo certinho? Sim. Hoje você assistiu, como disse o Vicentos, um pedacinho, muito ou um pedação? Assisti tudo, né? Começou sim. Aí sim, hein? Essa é a nossa telespectadora. Palmas pra ela. Obrigado. Ô, Leila, vamos levar esses cem reais pra casa? Vamos. Então, atenção, você que assistiu do começo ao final, tá fácil, o coração começa a bater mais forte e a Leila que está na tela, que está na tela, não, ela tá aqui no Viva Voz, aqui na nossa híbrida diferente, pra poder falar com a gente. Ô, Leila, quantas vezes aquele carneiro ali, o carneiro Almeida, que é filho do Gilson, ele apareceu na tela falando a palavra PIX? Duas vezes. Só duas vezes? Só. Você tem certeza disso? Sim. Atenção, produção. A Leila, que está em abadia, disse que esse pequeno carneiro, querido por todos, só apareceu duas vezes. A resposta dela está certa ou está errada? Leila! Até que fim! Até que fim! Aumente o som, Loranguete. Obrigada. Você quer mandar um abraço pra alguém? Pra vocês aí do programa. Tá bom, Leila, beijo pra você, a nossa produção vai falar com você pra combinar tudo certinho e você pega o seu PIX, tá? Tá, obrigada, ok. A Leila, você viu? Valeu, galera. Fica aí, não sei até quando. É, não sou eu não, você vai brigar comigo? Então tá, hein. Ih, deixa eu desligar aqui. Tá. Fala. Fala. Protesta, está protestando agora. Ah, não sei quem vai protestar, eu quero meus direitos. Deixa eu trazer pra você uma informação ao vivo, porque depois de uma tentativa de fuga, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal por tráfico de drogas e desobediência. Olha que casal desobediente. Ô, Léo, unidos no amor e no crime, além do tráfico de drogas, o povo desobediente. E minha mãe, quando a gente era desobediente, o bicho pegava com ela. Conta pra gente o que aconteceu com esse casal aí. Isso mesmo, viu, Paulo? Bem juntinhos, né, esse casal aí, o homem de 25 e a mulher de 30. Eles confessaram, inclusive, para os policiais, Paulo, que pegaram essa droga lá na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e que iria trazer aqui para a Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia. Então, eles foram abordados pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, bem próximo à Praça de Pedágio da BR-153, lá em Itumbiara. Então, os policiais, ao perceberem a atitude suspeita desses indivíduos nesse veículo, eles então pediram ali para que eles pudessem parar, fizeram um sinal para que eles pudessem parar na rodovia, e aí começou aquela fuga, né, eles não obedeceram a ordem de parada, começaram a correr pela rodovia, e esse percurso durou ali cerca de 4 quilômetros, até que a PRF conseguiu abordar, parar esse veículo próximo à Praça de Pedágio, ali na BR-153, em Itumbiara. E sabe onde estava essa droga, Paulo? Dentro de uma caixa térmica, viu, 7 quilos de maconha, que estava prontinha para chegar aqui até a cidade de Hidrolândia. Mas aí os policiais federais, rodoviários federais, conseguiram então abordar esse veículo, levaram a droga e também os indivíduos para a delegacia, viu, Paulo? Então tá aí o casal, né, que foram até a cidade de Uberlândia para poder trazer essa droga para a cidade de Hidrolândia com você. Tá certo, obrigado. Eu fiquei aqui curioso. Você também ficou curioso em casa querendo ver o casal? Eu também fiquei, não tinha nada. Tá no pote, né? Parabéns à polícia. Para, gente, de querer... Para de querer passar droga de parzinho. A casa cai. E aí depois, se você tá com o seu crush, com o seu ficante, sei lá, o cara te leva para um date diferente, vamos ali traficar. Quando vocês são presos, cada um vai para um lado, viu? Ó, separa, separa. É o quê? Tem imagem do casal? Não vai, não. Ele não vai, não. Eu desconfiava desde o princípio. Uma pergunta. Você tem o costume de ir em lojas de bairro ou em shoppings? Porque tem aquele negócio de fortalecer o cara que é seu brother, de fortalecer o comércio ali do bairro. Mas tem gente que vai no shopping também. A Patrícia Santoro fez uma reportagem mostrando o que as pessoas preferem. Aquele comércio ali que você já conhece ou no shopping, com conforto, com tudo. Olha só. Na hora de fazer compras, o Júnior não tem dúvidas. Ele prefere a facilidade de ir em lojas pertinho da casa dele. Tem mais de 20 que eu compro nessa empresa aqui. E eu dou preferência em comprar na empresa do bairro. Eu uso farmácia do bairro, loja de calçado, modinha para minha esposa, minha menina. Você não é um cliente. Eu diria diferente. Você é o cliente amigo. Não é aquele cara que só vem na sua loja para comprar. Não, ele passa na porta da sua loja, ele entra, toma um café, bate um papo. Olha alguma coisa, compra e vai embora. Não é aquele lojista, aquele empresário que só quer você quando você vai comprar. Não, não. Aqui você passa na porta, o dono te chama, entra para dentro, toma um café. Então aqui você forma vínculo, você forma amizade, né? O que é mais interessante, né? Morador do setor Vila União desde 1969, ele comenta sobre o desenvolvimento da região depois da chegada do comércio. Essa avenida aqui, a mudança dela foi muito grande, porque tinha muitas casas, agora hoje não. As casas estão sendo vendidas e o pessoal transformando em comércio. O que está valorizando muito o comércio aqui. O comércio aqui é muito forte por isso. Aqui melhorou muito. Tem gente que reclama. Eu falei, para mim, eu achei bom. Eles colocaram um sinaleiro ali e o trânsito fica muito tempo parado. Eu falei, mas é bom. O cara, mas por que é bom? Atrasa muito. Eu falo, moço, o carro parado, ele vai ficar vendo as lojas do lado. Então, não é aquele trânsito rápido. Tem gente dentro do carro, ele liga para a loja. Oi, você vem e disse isso aí. Vem, depois eu passo aí. E antigamente não tinha. O professor Sadala também é daqueles moradores que faz parte da história de crescimento do comércio local. Há 33 anos, ele viu a oportunidade de iniciar um negócio no bairro, onde ele dava aula. Eu comecei a dar aula aqui no colégio, ao lado da papelaria, durante dois anos. Aí eu vi a necessidade dos pais, dos alunos, comprarem livros e material escolar. Aí eu decidi implantar a Grimpel Papelaria ao lado do colégio, que fica na esquina da Vila dos Alpes, justamente com a 161, que é de acesso ao colégio. Inicialmente foi difícil, todo empreendimento inicial é difícil. Aí eu comecei com uma porta, no primeiro ano começou mais ou menos, aí no segundo ano começou os clientes, os pais, aquele vínculo de confiança. E graças a Deus, estamos hoje aqui com 33 anos. Variedade, preços competitivos e aquela vantagem de ser bem pertinho de casa. Esses são alguns dos atrativos que fazem com que as pessoas prefiram comprar nos comércios de bairro. Hoje o consumidor prefere estar fazendo as suas compras no comércio local por vários motivos. Uma delas é a facilidade, outra também é a comunicação e a amabilidade que os vendedores, os gerentes, os donos das lojas têm para um cliente que vem na loja. Então são várias vantagens que o consumidor tem para fazer essa compra dentro, perto de casa e tudo direitinho. É isso, né? Tanto o comércio do bairro quanto os shoppings e tal, esse negócio dessa fidelização da proximidade do bairro, eu ainda prefiro. Quando você tem uma amizade e a pessoa te trata de uma forma diferente, sabe do que você gosta, para mim faz total diferença. Por isso atender bem o cliente é bom, né? Bom, começou o período de cadastro e recadastro para o passe livre estudantil. Interessa muita gente. A Uelda conta para a gente os detalhes dessa história. Uelda, quem é que tem que fazer? Quem é que tem que estar de olho aos prazos também? É com você. Pois é, Paulo. Essa é a chance, né? Agora dos estudantes da região metropolitana de Goiânia e também de Anápolis fazerem então o cadastro e o recadastro para poder então garantir o transporte gratuito para poder ir para a escola e também para a faculdade, viu? O passe livre é um programa fundamental do governo estadual para reduzir a evasão que a gente sabe que é muito grande, né? Muitos alunos deixam de ir à escola por falta de condições financeiras, né? Então o passe livre é realmente para garantir que todos os alunos tenham acesso à educação. Agora, como que funciona o recadastro e o cadastramento? Para os estudantes, ainda que não possuem o passe livre, o processo é bem simples. É só entrar no site da Secretaria de Desenvolvimento Social ou então procurar um ponto de atendimento presencial que fica aqui mesmo na capital e nessas regiões metropolitanas e também em Anápolis. Para poder garantir, é só apresentar os documentos, no caso presencial, né? Levar todos os documentos pessoais e também para comprovar a matrícula, né? Para comprovar ali que realmente frequenta alguma instituição aí de educação. Então, basta levar esses documentos e no caso, né? Online, fazer então aquele, né? Subir ali essas imagens, fazer o upload desses documentos ali para poder então garantir. E para quem precisa então fazer o recadastro, atualizar então esse cadastro para quem já tem o passe livre, né? É importante ficar atento ao prazo que é então até o dia 30 de setembro, né? E se esse estudante tiver alguma pedência, ficou faltando algum documento ali, ele tem até o dia 31 de outubro para poder regularizar essa situação e aí garantir esse passe livre, viu? O importante é a gente ficar atento então aos prazos para cadastro e recadastro. É o dia 30 de setembro e para quem ficou com alguma pedência de documentos, até o dia 31 de outubro. Então é bom ficar atento e garantir esse passe, né? Que a gente sabe que é muito importante e que ajuda, né? Faz toda a diferença para esses estudantes ali para poder então ter acesso à educação. Volto com você, Paulo. Tá certo, Hélida. É isso, né? Fica de olho aí, meu povo. Prazo está para não perder para fazer esse recadastramento, tá? Ó, a polícia militar abordou um homem após ele se assustar com a viatura em Caldas Ovas. Sabe aquele negócio? Quem fala muito isso é o Coronel Zeda. Não tem gente suspeita, tem gente em atitude suspeita. A polícia passou, cara, vala minha Nossa Senhora. E aí consultou o número de série do celular e com o telefone do cara tinha um registro de furto ou de roubo. Aí a casinha dele caiu. O mão leve que tinha aquela ficha criminal com roubo, tráfico e homicídio foi preso e está no pote. O cara já era um... Eu acho que é pouco. Eu também, já era conhecido, né? A polícia passou, o cara... Você vê que é experiência. O cara treme a biloca do olho. Ih, a polícia está no pote, tá? Ó, antes de ir embora, deixa eu agradecer você que mandou sua mensagem. E se eu não coloquei a sua mensagem no ar hoje, não fica chateado comigo, não. Porque essa energia é ruim. Atrapalha a gente. E vamos fechar com alegria. O povo está aqui na tela do Bande Cidade. Olha aí, ó. Hélia, Márcia, boa tarde. Com alegria para toda a galera do Bande Cidade. Quero participar do sorteio do Carneirinho. Amanhã tem mais. Do Peludo. Paulo, o azul te favorece. Para. Você está muito elegante, seu lindo. Para. Parabéns. Ai, que loucura! Ela falou, você escutou, Cleira? Ela falou, seu lindo. Para que o meu nariz fica grande nessa câmera. Então. Ai, credo! Bora comer o peixinho com purê de mandioquinha baroa. Abre aí a imagem da minha amiga Hélia Márcia. Hélia, beijo para você. Obrigado pela audiência. Olha aí, mandioquinha baroa. É o povo descobrindo o Bande Cidade. Tem mais gente na tela do Bande Cidade mandando mensagem. Boa tarde, Paulo. Quero ganhar esse Pix hoje. Olha isso. Rapaz, isso aqui é o quê? Um cuscuz? Ih, cuscuzinho é bom também, hein? Isso aqui eu não entendi. Mas é muito bom também. Obrigado você que está de olho no nosso Bande Cidade. Tem mais gente na tela do Bande Cidade. Quem é? Ah, meu amigo Said. Rapaz, tinha assumido. Boa tarde, meu amigo Paulo Carneiro. Saí de volta. Voltei com o prato na mão e na televisão. Parabéns. Minha transmissão está top. Paulo, quero participar do Pix. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Mais um para fechar. Para a gente fechar com chave de ouro. O prato do Saís está bonitinho. Boa tarde, me chamo Iana. Quero ganhar o Pix do Carneirinho. Olha o prato da Iana. Encha a tela com o prato. Iana do céu. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Bonitinho, né? Obrigado, gente. Você que tirou aí a sua mensagem. Quer dizer, você que mandou. Dá tempo de mais uma. Mais uma. Só para não... Boa tarde, Paulo. Preciso desse Pix do Carneirinho. Ei, não desiste não. Bota o prato dele. Essa foto aqui é raiz. Prato na mão. Olho na televisão. Amanhã tem mais, tá? Meu povo, é... A Serra, né? Obrigado pela sua audiência, tá certo? Você que está aqui com o nosso Bande Cidade. Obrigado de verdade. Você que está descobrindo o Bande Cidade. Você que tem mandado mensagem. Você que fortalece essa nossa energia. Mil ideias, uma história de amor e o assunto é... Obrigado, viu? Você que está descobrindo. Dois amantes namorando na beirada praia... A gente se encontra. Ele não mudou não porque ele está doidão. Ô, Rodrigo, desiste desse negócio. Vamos fazer o seguinte? Vamos fechar com imagens de Goiânia. Um abraço para o meu amigo Sandrone, que fez umas imagens maravilhosas. A gente se encontra amanhã, ao meio dia e meia, aqui na tela da TV Sucesso. Tchau, meu povo! Tchau, meu povo!